Eu sei que a gente tem dificuldade, talvez, até de compreender isso. A gente tem, eu admito, eu tenho. Eu tenho. Sabe, eu, infelizmente, perdi minha mãe tem quatro anos, ela era o grande amor da minha vida. O maior amor da minha vida, indiscutivelmente. Nunca vou superar essa dor, nunca. E é mãe. Minha vida, meu amor, minha inspiração, meu tudo. E aí, eu vejo, uns dias atrás, a Bia Miranda, num vídeo dizendo, parem de romantizar as mães. Meu Deus, nem toda mãe é maravilhosa, é perfeita. É até difícil sair essa frase da minha boca, sabia? É até difícil. Porque o exemplo que eu tive é da melhor do mundo. É a minha avó também, que era a mãe da minha mãe. Então, assim, super complicado. Mas, poxa, será que não tem acerto? Que relação foi essa? Que nem foi construída, né, gente? Que nem foi construída. Deixa eu ver esse superchat. Bora, meus amores, super mega participativos. Silvana Ruiz, aceno, Kouzlo... Ai, seu sobrenome é chique. Kouzlovski. Você é uma querida, já participou várias vezes com a gente. Nossa, Cíntia, obrigada. É isso. É escolher entre o rosto e o rasgado, né? O rosto e o rasgado. Silvana Ruiz, aceno, Kouzlovski. Presidente Prudente. Enfim, escolho a Bia. Enfim, nesse momento eu também sou... Enfim, nesse momento eu também sou... Vou escolher a Bia porque nem nada nos agrada o comportamento lá dentro. E o pó de tudo. Quem é Bia Miranda? Então, né, amor? É a filha da Dini que não é Miranda porque a Gretchen não adotou. E ela também não é a neta da Gretchen porque não é uma coisa formalizada. Mas é isso. Expliquei, pode tudo. Beijo pra vocês. Viviane Toneto. Cíntia Bonita. Nos ajuda. Lembra do tutorial pra nos ensinar como deixar o e-mail público? É pelas configurações, né, Léo? Ainda. Pra pessoa deixar o e-mail público. Ela vai nas configurações do YouTube. Ai, o povo tá pedindo ajuda, Viviane, querida. Que eu saiba é isso. Vai nas configurações lá do YouTube, que é deixar o seu e-mail público. Porque o e-mail tá lá, o nosso e-mail tá lá na nossa continha do YouTube. O que tem que fazer é deixá-lo público. Porque é a forma que a produção vai entrar em contato com você. Com você, entendeu, amor? Monet. Graças a Deus, Raquel, está bem. Está ótima. Está ótima mesmo. É uma querida. Adorei conhecê-la. Aqui, ó. MBC Orquídeas. Essa menina só vai deixar de dar risada da mãe quando for mãe. Acho que nem assim, viu? E verá o quanto é difícil, ao mesmo tempo, adorável educar e amar um filho. Então, amorzinho, eu super concordo com você. Mas a sensação que a gente tem e de tudo que a Bia já falou pra gente desde outra edição, e não vamos esquecer, que quando a Bia tava na Fazenda 14, a Jenny também detonava aqui fora. Gente, não é uma relação que a gente tá acostumado. É uma relação fora da curva. Acho que não houve essa educação, esse amor, não sei. Acho que não houve. É uma relação completamente fora da curva. Vamos ver de novo a Bia tripudiando a Jenny, que é a mãe, aprovando esse carro de som que mandou. Depois a gente bota o carro de som. Vamos fazer diferente? Tá na manga o carro de som? Me fala se tá. Bota o carro de som e já emenda com a Bia tripudiando pra cima da Jenny. Bora lá. É sobre isso, né, meus amores? Fazer o prêmio de hoje é uma camiseta. Live New York City. Deve ser, né? N-Y-C. E quem é? Quem você prefere em um momento? Bia ou Jenny? Perguntinha difícil. E o sorteio, meu amor, ó, da nossa live de hoje é essa linda camiseta do Link Podcast. Vamos lá? Primeiro o carro de som, depois a Jenny, a Bia tripudiando da mãe e aprovando aí o carro de som, que é a thumb da nossa live. Tá na manga, Dan? Atenção, Jenny, cancelada. Kali, cuidado com o paiol. Raquel, campeã. Atenção, Jenny, cancelada. Kali, cuidado com o paiol. Raquel, campeã. Atenção, Jenny, cancelada. Caralho, viado, que isso? Vocês colocam jeito pra tudo, né, mano? Relaxa, tá? Não fui eu. Vocês estão achando que fui eu, mas não fui eu, não. Isso eu não posso levar ao crédito. Gente, eu acho que eles conseguiram escutar, porque quando mandaram um bagulho da... Beleza, ó, vejo que tem gente. Primeiro deixa eu mandar um beijão aqui. Obrigada, Dayana. Tihahashi. Errei tudo o seu sobrenome, né? Obrigada, meu amor. Um beijo. Eu vejo gente que tá entrando aqui na live e que não viu. A nossa live do meio-dia bombou, 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 bombou. Demais. A gente colocou o carro de som. A gente colocou o Lucas, que tava perto dos animais e ouviu. Sim. Então, ó, a hora que tiver na manga, que você já tiver, aí eu vejo que tá chegando agora. Muita gente na nossa live. Muito obrigada, meus amores. Uau! Passamos de mil e cem conosco. Obrigada mesmo. Eu vejo que muitos de vocês que chegaram agora não tinham ouvido o que foi falado lá no carro de som. Se o pessoal da sede ouviu, ouviu. E quer a prova pra quem perguntou? Solta agora, Dan. O Lucas, gente, é uma fazenda, campo aberto. Dá pra ouvir. Eu estive lá algumas vezes, inclusive quando eu era repórter da Sônia Abrão, fui cobrir várias vezes a coletiva de fazenda. Estive agora já fazendo parte do nosso time do Link Podcast aqui da Record. Estive lá pra coletiva. É aberto. Super dá pra ouvir. Não é igual o Projac, que tem um BBB, que é um cenário dentro do Projac. É aberto. Tanto que, em outras vezes, funcionou. Quer ver como dá pra ouvir? A câmera do Play Plus, na hora que o carro de som tava soltando tudo isso, a câmera do Play Plus tava focalizada no Lucas, que é o fazendeiro da semana e tava na região dos animais. Prestem atenção. Tá na manga? Olha como dá pra ouvir. E dá. E muito. Solta! Atenção! Jenny! Oh! Cancelada! Oh! Kali! Cuidado com... Ah! Meu Deus! Raquel! Campeã! Atenção! Jenny! Cancelada! Denise, eu entendo, eu adoro ver os comentários de vocês. Viu como dá pra ouvir? Gente, hoje é a pauta do dia em a fazenda. Nem tem como a gente fugir. Bombamos em audiência na nossa live do meio-dia. Teve do meu querido Felipe Campos. Estamos agora com esse vídeo inédito que a gente soltou pra vocês, da Bia Miranda, tripudiando, aprovando o carro de som e tripudiando a mãe, que é a Jenny, dizendo Jenny, cancelada. Viram como dá pra ouvir? E dá pra ouvir. Nesse momento, o Play Plus tava mostrando o Lucas ao vivo, aí até sai do ar, depois fica uns 40 minutos em off. Obviamente que a produção tinha que localizar esse carro de som, mas a verdade é a seguinte. Até vejo muitos de vocês, é o que eu disse, não dá pra gente se aprofundar em uma relação que não é a relação que, pra nós, a relação ideal de mãe e filha. O que é uma relação ideal de mãe e filha? De amor, de cuidado, de respeito, de carinho, de apoio, de tudo. O elo mais forte do universo, mãe e filha. Mas, amores, a gente tá falando de uma relação que foge da curva. A relação entre Bia e Jenny não é essa relação ideal. Não é a relação que acredito e torço pra que isso seja verdadeiro, que a maioria de nós vive, viveu. Que é essa relação do amor maior do mundo, sublime, de cuidado. O Denis escreveu várias vezes aqui. É um absurdo, ela tá fazendo isso com a própria mãe. Ok, mas vocês lembram, e não aprovo, jamais, não é isso. Mas vocês lembram, ano passado, o que a Jenny fez pra Bia? Apoiou? Foi essa mãe maravilhosa que a gente gosta de enxergar, que é o papel de mãe? Não. Então, ali não é uma relação de mãe e filha dentro daquilo que a gente entende como relação de mãe e filha. Ali é mais uma rivalidade feminina. Elas que se entendam o que foi construído, o que não foi construído. O que deixou de existir desse amor que deveria ser intocável. Não existe. Por elas. É a relação delas e de muitos anos. É difícil até pra que todos nós, que a gente se aprofunde nisso, jamais. Isso é um dedo na ferida. Isso é um dedo na ferida. Porque eu também não vou dizer pra vocês que deve ser fácil. Para a Jenny ou para a Bia, não sei. O ideal era que existisse amor. O ideal era que existisse respeito. E não existe. Quando a filha vai lá e tripudia da mãe que tá cancelada, mas o ano passado a Jenny também não foi legal com a Bia, não é a relação de amor e filha que estamos acostumados. Ponto. É isso que eu consigo dissertar, desenvolver com vocês. É um dedo na ferida. Vocês concordam comigo que é um dedo na ferida? Aqui, ó. O Gabriel Michelin. Que linguajar deplorável. E é, né? E foi o que a Bia apresentou pra gente na edição passada. É, né? A maçã não cai longe da árvore. Também tem essa, Gabriel. A Bia apresentou a Bia apresentação.